Se a gente abrigou do trabalhador, da classe trabalhadora e das pessoas que estão envolvidas e elas entenderem quais são os benefícios da nossa área, talvez isso venha a nos ajudar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pausa para Respirar, um poste semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. Eu sou a Gabriela. Olá, eu sou o Leandro. Hoje vamos falar de um tema, aproveitar que a gente veio de algumas feiras agora, de alguns congressos, para falar um pouco disso. Aproveitar esses eventos que você voltou também. Esquente vocês aprontarem para mim. Coi, como eu falei, a gente participou de dois congressos desse ano aqui no Brasil, a ESP Proteção e a BHO, que a gente estava gravando em agosto, então foi esse mês ainda. E também sem aproveitar antes que você participou da conferência da AES esse ano nos Estados Unidos. Certo. A gente queria falar mais sobre os eventos, o que vimos, os pontos fortes e frascos e discutir entre a gente. Mas... Oh, show. Legal. Porque é bem legal, né? Porque a gente dividiu bem a equipe, então acho que vai dar para dar uma experiência. Acho que daqui só eu te apresento em todos, né? Mas é legal, é bom saber a visão de vocês também, o que que esses eventos vieram a contribuir para a área e como que o pessoal aí pode realmente usufruir e fazer um bom proveito desses eventos quando forem participar, né? Isso. E para começar, uma pergunta geral que é para todo mundo aqui, que cada um espera de uma feira e de um congresso? Começa com vocês aí. Vai lá, Gabi. Bom, a primeira coisa que eu penso quando penso em feira é encontrar com pessoas e geralmente de discussão. Então, sempre estar em contato, conversa, ver as novas tendências no meio do mercado, as necessidades para não sair como laboratório, as necessidades também do nosso cliente, compreender mais o que eles estão passando e realmente ver todas as novidades, tudo o que está rolando. Eu acho que é o principal aí em questão de feira, é o que eu espero encontrar. É, realmente, quando a gente pensa principalmente em feira e congresso, a gente pensa muito em inovação tecnológica, saber o que tem de novo no mercado e para a gente como laboratório o principal mesmo é o contato que a gente tem com o cliente, a gente vê gente que nunca viu, entende necessidades que às vezes a gente nunca viu e fora que é uma oportunidade de mostrar também o que a gente tem trago de tecnologia de ponta, né? É muito bom o caso disso. É, eu vou, eu não sei, vocês, mas às vezes a gente tem uma de formato em química, então é uma área muito específica de pesquisa, então quando a gente vem falando feira, congresso, para a gente sempre é uma coisa mais, é conhecer pesquisador, ver o que está acontecendo de novas pesquisas, discutir novas ideias e essas vezes a gente espera isso, na verdade, a gente tem discussão mesmo, como o Gabriel falou, tem muita discussão contra as pessoas, ver as coisas, as novidades que eu não estou trazendo e é o geral que a gente espera mesmo na feira. É, para mim, assim, por causa desse background que o Rodrigo falou, eu sempre tinha essa expectativa, né? Tipo, congressos, principalmente o congresso, aí você vai ver aplicação, ciência, tecnologia, aplicada, esse tudo, né? E, assim, a gente tem que fazer o meio termo, né? A higiene ocupacional é uma área, principalmente no Brasil ainda, que não tem um desenvolvimento tecnológico e investimentos como as outras áreas do agente de química, então eu tive que me balizar. E feira, para mim, eu posso resumir, feira, para mim, chama-se networking, cara, é a melhor oportunidade de networking que existe. Eu participei de algumas sem ser expositor, né? Esse ano a gente foi a primeira que a gente foi como expositor lá na Expo Proteção, mas ali é juntar isso tudo que vocês falaram. Então, eu pude conhecer várias pessoas que, antes, ainda mais agora, né? na era do mundo digital, várias pessoas que me seguem nas redes digitais puderam ir, a gente conhecer, bater um papo, também conhecer vários clientes. Igual, hoje, a gente tem vários produtos, né? Dentro daqui da Analytics, temos as análises que a gente faz, eu tenho um curso, temos várias pessoas que acompanham, que seguem os conteúdos que a gente... Então, muitos desses clientes que, às vezes, eu não tenho tanto contato, né? E lá eu pude conhecê-los presencialmente. Então, esse contato foi muito legal na questão das feiras. Em relação ao Congresso, é sempre ver, para mim, em Congresso, assim, existe algum problema na área e as pessoas têm que ir lá apresentar uma solução. Para mim, isso tem que ser um Congresso. Então, resolver problemas que estão presentes no dia a dia da área. E, nesse ponto, no Congresso da BHO, algumas palestras foram bem interessantes nesse ponto, outras deixaram de desejar, mas eu acho que a gente vai falar mais sobre isso aí ao longo do podcast de hoje. Mas, se quiser continuar, essa daí é a próxima pergunta mesmo. Para continuar falando da BHO. Bom, o que que teve de legal lá? Exato. Ah, tá, beleza. Então, eu e o Douglas participamos diretamente lá do Congresso. Olha, para mim, o primeiro dia, deixa eu tentar lembrar aqui, a palestra de abertura do Perry Logan, que foi sobre liderança na área de segurança do trabalho, né? Foi muito interessante. Como que os Estados Unidos, os americanos, estão utilizando a liderança para promover saúde e segurança, né? Então, sem liderança, a gente não adianta começar a falar sobre gestão de segurança do trabalho. Isso que foi o principal que eu vi lá. Depois, a minha palestra, né? Modéstia à parte. Modéstia à parte foi muito boa. Tô brincando. Isso é uma mente, hein? Mas eu tô brincando, brincadeiras à parte, mas teve o pessoal que apresentou um case legal dos Estados Unidos também sobre proteção respiratória, aplicação das normas internacionais e sobre fit test. Luke Allen. É, o Luke Allen, bem legal. E eu gostei, assim, bastante da temática que o Marcos Braga levou sobre modelo matemático para estimativo de exposições ocupacionais. É algo que eu nunca vi ninguém aplicar no Brasil. Eu acho que ele foi muito inovador nesse trabalho. É igual ele falou, ele tem que desenvolver muito modelo ainda, mas eu acho que, assim, o principal no Congresso é dar o primeiro passo. Sim. Então, eu acho isso aí muito interessante. O primeiro passo que ele deu. Deixa eu tentar lembrar coisas que me marcaram. Depois, a palestra do Enei, que é cliente nosso da Corintec, lá da Colômbia, né? Ele falou muito do sistema de gestão integrada do saúde ocupacional, saúde e segurança ocupacional, que eles estão aplicando na Colômbia. É algo, assim, inacreditável, que eu nunca vi nada no Brasil. Eu venho acompanhando esse sistema com ele já tem um ano que ele tem que falar do sistema. só que eles tiveram uma evolução, assim, gigantesca da última vez que eu vi presencialmente, que foi em novembro passado, quando eu estive na Colômbia para dar uma palestra, que aí eu visitei eles, eles me apresentaram esse mesmo sistema, só que agora o negócio está fantástico. Esse sistema de gestão que eles estão aplicando foi muito bacana. E o último dia, para mim, eu não estou... Depois eu me recordo, eu dou se teve mais alguma coisa no segundo dia, mas para mim, o fechamento, o Congresso fechou com chave de ouro. Então, para mim, o último dia, que foi o ruído, foi muito legal. Foi muito legal. Mário Fantasino, que é um dos papas da nossa área aí, fez um grande estudo sobre dos emitos de ruído e a confiabilidade dos equipamentos. Soraya Carvalho fez um trabalho muito legal sobre o programa de conservação aditiva. Então, assim, foi... E o pessoal falando sobre calibração desses equipamentos também. Então, isso, para mim, o Congresso, no último dia, fechou com chave de ouro. Foi muito legal. Não sei para você, o que você achou. Não, foi realmente muito interessante. E é incrível, a gente já vê que a gente tem tecnologia de ponta na nossa área, né? Mas que, infelizmente, muitas vezes não é utilizada. Como você mostrou lá, a Vasco trouxe o estudo lá sobre modelagem, né? Como modelar um ambiente de exposição a um caso que seria impossível você fazer com os métodos tradicionais que a gente tem hoje. Ele estava avaliando uma exposição que aconteceu há sete anos atrás. Então, ele modelou toda uma situação e conseguiu chegar lá no parecer técnico que ele tinha que dar para fins de perícia, né? Foi uma perícia. Foi uma perícia. E é interessante a gente se atentar a isso, porque a gente vê que os outros países, a gente pode perceber, que eles já estão investindo em tecnologia de ponta, como o Leandro deu o exemplo aí do Gonzales. Não é coisa que a gente vê aqui no Brasil mesmo. Não, e eu estava conversando com ele, eu fiz até assim, como ele é cliente nosso, eu tenho até uma abertura com ele, eu falei assim, Enei, só de curiosidade, quanto você já investiu nesse sistema? Ele só balançou a cabeça assim, nem te falo, brincando, mas ele me fala um número em torno de 100 mil dólares, 100 mil dólares, o que ele já gastou no desenvolvimento. Esse é um sistema interno e eu perguntei para ele, você pensa em vender ele? Ele falou assim, acho que não. Então, é um sistema que ele está investindo internamente para a própria empresa. É incrível isso. Quando a gente vê também nas questões de liderança, a gente vê como o americano tem esse espírito de liderança e como que ele trouxe isso para a palestra muito bem, né? E a gente tem que ficar esperto com isso, porque ele traz esse tipo de informação e essa é a oportunidade que a gente tem de absorver e aplicar isso aqui no Brasil. É, agora eu estou lembrando, teve uma outra palestra de um brasileiro que trabalha, acho que numa empresa da Suécia ou Europeia. Ele falou francês, não? Ele é brasileiro, trabalha na Suécia? imagens e coisas, ele foi bem negativo, ele trouxe os temas bem interessantes para a gente refletir no futuro da nossa profissão. O que nós vamos mudar, o que vai mudar? E a temática do Congresso da BHO esse ano foram os 25 anos da NR9, do PPRA, e consequentemente 25 anos da BHO. Então, o que não mudou em 25 anos? Foi pouco, mas o que nós vamos ver em mudanças daqui para frente? Basta a gente ver que o que está acontecendo com as NRs, nós estamos preparados, vamos adaptar, então essa temática é bem interessante. Sim, e quando a gente pensa em 25 anos de NR9, uma das conclusões que chegaram junto ao Congresso, eles estavam pensando em talvez propor mudanças e chegaram à conclusão que não proporiam mudanças justamente porque o profissional de hoje em dia ainda não consegue aplicar bem o que tem. Então, se você não consegue comer o arroz com feijão que você tem, inventar mais... Isso é um absurdo, você trocou num ponto, eu estava me esquecendo, olha para você ver, tem 25 anos, é uma norma simples de ler, qualquer um a gente pegar a NR9 está fácil de ler, e até hoje, mesmo 25 anos depois, a gente não consegue ver uma norma simples sendo bem aplicada. Exatamente. Então, esse ponto é muito legal, e aí, o que nós podemos desesperar na área? Eu acho que foi essa a reflexão que eu saí do Congresso. Foi, exatamente. Então, isso é super legal, porque eu não estava nesse back-out, mas pelo que eu vi, então é uma área que tinha mais discussão, teve uma parte mais científica já um pouco mais avançada, enquanto que na feira, que a gente também teve com você, a gente via mais coisas assim, umas expositores mostrando os produtos, pessoas novas no mercado querendo conhecer o próprio mercado, então muita gente lá, que passou no nosso estante pelo menos, a gente teve a impressão que não tinha nem visto nenhuma parte de agentes químicos de higiene ocupacional, ficava muito focada em alturas, ruídos, então assim, lá tinha uma área para todo mundo. Mas é aí que entra esse ponto comparativo que o Douglas mencionou, a gente fala, hoje no Brasil, quer queira, quer não, apesar da que a NR9 fala que qualquer profissional tem conhecimento de higiene ocupacional, a gente está bem restrito na nossa área à atuação de técnicos e engenharia de segurança, e quando você menciona isso, eles falam assim, ah, eles nunca tiveram contato, eu nunca tive contato, eu vou começar a fazer isso agora, gente, não é agora, é de 78, que eu sei porque a NR15 está lá, mas vamos colocar o pior das hipóteses, é de 94, 25 anos, aí entra de novo, até quando os profissionais não querem mudanças, mas não conseguem aplicar o básico, até hoje tem empresas que falam que PPRA tem data de validade, e isso foi um dos temas, uma das palestras que eu dei na feira, que eu fui convidado para dar umas três palestras lá, junto com a turma, o Thiago Fraga, a Rubemara, o Claudemiro, a turma lá, e aí, o pessoal estava nessa discussão, alteração das normas, e agora, quem que vai dar, até quando que é válido, não sei o que, muita gente questionando, aí eu até falei assim, peraí gente, eu acho que eu sou o único aqui que não tem formação em segurança do trabalho, deixa eu dar meu pitaco nessa história aí, e eu perguntei lá assim, qual que é a validade de um PPRA, e a maioria virou um ano, eu falei assim, não, o PPRA não tem validade, não existe validade no PPRA, ele tem, no mínimo, uma análise global anual, é no mínimo, ou seja, a validade, então, se a gente fosse falar o PPRA, a validade dele é quando houver mudança, se mudou alguma coisa, tem que revisar o programa, o programa é vivo, então, são essas coisinhas aí que a gente acaba vendo que prejudica muito a área, então, muitos falam assim, ah, o empresário não quer investir, o empresário não quer investir, mas eu acho que o grande problema da área é a formação básica, técnica dos nossos profissionais, que aí, deteriora tudo, e o empresário nunca vai investir, porque não sente confiança naquele profissional. Mas, de maneira geral, assim, as pessoas estavam participando, elas estavam engajadas nesse tipo de discussão, elas estavam realmente interessadas em, o que eu posso fazer para melhorar, o que que tinha esse espírito, assim, de forma geral, vocês notaram isso? Eu acho que poucas, um pouco sim, Gabi, não sei se você notou isso também na feira, assim, pra mim foi um negócio meio que diferente esses dois congressos, devido a proporção que eu tomei no meio, o Analytics tomou, então, e aquele negócio, né, a gente atrai as pessoas que estão na mesma vibe que a gente, então, como a gente atua muito com responsabilidade, entrega um serviço de alto valor agregado, etc., acabam que as pessoas que nos procuram, que vêm falar com a gente, estão na mesma vibe, porque senão fica muito dissonante, alguém imagina alguém que quer só entregar um serviço mais ou menos, um serviço ruim, então, não bate, então, essa pessoa acaba que nem aproxima, tem que estar no mesmo nível de vibração, vou falar assim, as coisas tem que, até em física a gente fala o negócio de vibração, pra entrar em ressonância, né, então, aí acaba que é mais ou menos isso, acaba que a gente atrai um público, que é um público que quer fazer diferente, e quer queira e quer queira, quer não, são essas pessoas que vêm, então, o que eu notei é, durante a feira, muitas pessoas vieram falar comigo, vieram falar com vocês também, mas assim, conceito de conhecimento, ah, eu vou falar que isso é, a maioria das pessoas que estavam na feira? Acho que não, acho que era a maioria das pessoas que vieram até a gente. Ah, mas são as pessoas que aproveitaram a oportunidade mesmo, então, da feira, porque a feira, quem não sabe, é essa proteção da feira gratuita, então, assim, era aberta, então, vai aparecendo pessoas com diversas informações, vários interesses, a gente lá queria só pegar brinde, mas também tinha pessoas que queriam discutir. Exatamente, eu acho que a gente acaba atraindo, acaba atraindo as pessoas que estão nessa sintonia, Então, aí, talvez, as pessoas que estavam na feira, elas todas estavam, a gente talvez vai ter uma visão um pouco enviesada, por causa desse público que veio até a gente, mas a gente tem que pensar que uma feira que eles estavam com a previsão de público entre 20 mil e 30 mil pessoas durante dois dias, nem perto disso, passou no nosso stand, Então, a gente tem uma amostrinha pequenininha que, falando de gênero proporcional, todo mundo fala, se eu fosse tomar com base minha decisão na amostra que chegou na Analytics, pô, minha decisão ia ser errada, porque ele fala, pô, todo mundo que estava na feira eram pessoas que tinham interesse nisso, mas, na verdade, é que era o quê? Nós tivemos o quê? 300, 400 pessoas que passaram no nosso stand ali, 500, sei lá, em um cenário de 10 mil pessoas, e não foi aleatório, né? Então, foi bem direcionado o público que veio, então, acho que assim, é, mas, no geral, acho que sim, não sei se você sentiu isso também, né? Sim, não, as pessoas que eles procuraram, realmente, o interesse era de bater um passo e ter meia hora com essa mesma pessoa e desenvolver o assunto, desenvolver todo o contexto, é muito interessante. Mas eu também percebi algumas pessoas que estavam tão, talvez, até uma certa ansiedade no sentido de conhecer tudo o que estava rolando, né? A feira faz propulsão por ser um pouquinho maior, e, às vezes, você é tão preta para correr para passar em todos os stands. Então, também, eu senti um pouco desse sentimento também. Ah, não, isso acontece, né? Porque, mas, é uma coisa, sei lá, eu, quando vou a uma feira, aí, eu, Leandro, eu gosto de me planejar, eu vou assim, olha, eu pego o mapa, vejo quem são os expositores, eu acho interessante eu ver isso, 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 aquilo, eu me planejo para exatamente usufruir bem meu tempo ali. E, realmente, é isso que você falou de uma briga. Teve gente que queria passar lá para pegar brinde. Acontece, a feira é gratuita, então, tem gente que é assim mesmo, faz parte. E, na área, o que você acha da... Você precisa fugir um pouco do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil? Ah, cara, é outro mundo, né? Então, a gente já começa a falar de outros cenários. A gente está falando de um centro de convenções, que é o centro de convenção da cidade, tipo assim, é o maior centro de convenção. Então, não é só um centro de exposição, né? É uma convenção. Se você tomar como proporção o Congresso da AIA, tem mais salas do que espaço para feira. Então, é muito mais congresso do que uma feira. Então, a primeira impressão... Pô, eu estava frio para caramba, eu não estava preparado para aquilo. É isso aí, a primeira impressão. Então, estava frio, estou brincando. Mas, assim, foi muito interessante. O Congresso, uma coisa que eu tenho notado com o tempo, eu não sei a razão ainda, mas eles têm diminuído de tamanho com o tempo. Eu acho que está carecendo de uma nova geração de higienistas ocupacionais. Os velhos, mais velhos, estão aposentando e tocando a vida em outro ponto e não está tendo a reposição dos mais jovens. Tanto é que eu andando por todo lado, eu vi, eu era um dos mais novos ainda. Eu saí do Brasil para ver um congresso. Então, olha que lá nos Estados Unidos ainda tem isso. Mas, então, assim, é muito educativo o Congresso da Ayrton. Você tem 400 mil palestras. Então, assim, tem hora que é até difícil você escolher o que você vai ver. Você pega o catálogo por dia, tem separados por temas, várias coisas. Então, eu vi palestras, assim, muito interessantes. Respeito, por exemplo, carcinogenticidade e glifossato, que foram estudos do pessoal sudaninha. E é ou não carcerígeno. Teve coisas sobre a OCEAN nos Estados Unidos, que desenvolvendo novas metodologias para avaliação de vapores orgânicos e aplicação de outros métodos. A vantagem lá é que você está na fonte, né? Você está bebendo na fonte do conhecimento. É onde é desenvolvido. Então, assim, toma-se uma proporção totalmente diferente. Lá, para um congresso, a expectativa era que foi pequeno. O pessoal reclamou ainda que estava pequeno. Em média, tiveram 3.500 participantes do congresso da área. Então, assim, é muito legal. Então, lá, por exemplo, coisas que é difícil a gente ver que teve painéis, painéis sobre liderança. O Perry conduziu vários painéis, o mesmo que a gente falou que teve na Ibarral, como se fosse um workshop sobre liderança lá nos Estados Unidos. Então, foi muito interessante, assim, e oportunidade de networking. E eu pude ver que nosso trabalho aqui está chegando muito além das fronteiras do Brasil. Então, tiveram até americanos chegaram no stand da Analytics e falam assim, que é daquele pessoal que faz os vídeos, que faz produção de conteúdo lá? Então, assim, volta ao tema do podcast que a gente até colocou, se a sua empresa deve ser uma empresa de educação. Então, volta aí. Então, a gente falando em português, para um país gigante, tudo bem, mas, cara, nós estamos abrindo fronteiras e atingindo pessoas que a gente nem imagina. Então, a área é outro mundo. Eu acho que todo mundo deveria ter a experiência de, pelo menos, ir uma vez na vida quem é da área no congresso da área, porque é muito legal. É muito legal. E o interessante é que esse fenômeno que você notou da população de higienistas está envelhecendo, a gente conseguiu notar na Ibarral também, né? Então, a gente vai acontecer esse mesmo fenômeno. A maioria são pessoas de mais idade e poucos jovens. E é até um apelo que a gente faz, né, gente? Vamos, vocês que são da área e produzem conteúdo, porque o brasileiro é um povo que produz muito conteúdo e não divulga, e não apresenta isso e, às vezes, mantém isso para si, né? É interessante que busquem forma de divulgação, porque a tecnologia e ciência, ela nasce assim. As boas ideias nascem assim. É importante destacar. É interessante você falar, isso que mais proteção, como o sistema foi aberto, tinha muita discussão. Então, a gente via muitos estudantes passando por lá e muita gente questionava isso. Como eles tinham conhecimento, eles procuravam por fora. Eles não procuravam, assim, eles estavam sempre dentro da faculdade, do curso técnico deles. Então, assim, esse modo da gente fazer também fazer esse serviço, de procurar mais um curso e fortalecer esse ensino, todo mundo tem que fazer. Não, com certeza. E eu falo assim, o cuidado que as pessoas têm que ter é filtrar um pouco das informações, porque também isso não é... O pessoal costuma falar que é mal da internet e tal. Não, a internet só tornou alguma coisa mais acessível. Então, cuidado para você não ter uma overdose de conhecimento e buscar em fonte errada. Antigamente existia também, existem livros e livros ridículos que não têm fundamentação alguma. Então, pessoal, tomar cuidado com quem que eles vão falar, se essa pessoa ainda tem alguma, realmente, autoridade no assunto, se ela vivencia aquilo e tenha legitimidade para falar do tema. Então, assim, porque hoje é muito fácil se criar um expert, né? Então, ah, só sabe tudo da história e começa a produzir conteúdo. Então, prestem atenção nisso, os alunos principalmente, porque hoje vocês estão inundados em um mar de informação. Cuidado para não ter uma sobrecarga de informação e com isso não aproveitar nada. E cuidado com quem que vocês seguem também. Pode ser que vocês não conseguem gerar a transformação que vocês precisam. E um ponto que eu tenho é que perguntar, Leandro, e você também, né, Rodrigo? Questionaram bastante de participar de congresso como ouvinte. Como é que foi estar do outro lado do estande dessa vez? Qual que foi a principal diferença? Vocês acham que agregou mais, agregou menos? Então, você está falando da feira ou do congresso mesmo? Do congresso, não, da feira. Ah, tá, 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 tá. Então, cara, para mim, eu acho que... Para mim foi tudo diferente esse ano, porque nosso trabalho tomou uma proporção muito grande esse ano e eu sou meio que a figura principal desse trabalho nosso. Então, acaba que para mim foi muito diferente. Aconteceu de pessoas querendo, um monte de pessoas, um monte de gente querendo falar comigo e etc. coisa que foi assim, cara... Ah, tipo assim, eu sou, tipo... Não, eu sou só eu, cara. Estou aqui, tipo... E eu tentei atender todo mundo, acho que atendi todo mundo lá. Mas, assim, para mim foi, assim, foi um... Falar que como que é a experiência esse ano foi uma virada de chave. Eu não imaginava que foi aquilo, mas foi muito legal, porque eu conheço as pessoas, parece que os meios online aproximam mesmo. As pessoas conversavam comigo como se eu fosse, tipo, o grande amigo deles há um tempão. Então, eles tinham abertura para me contar, então me deram os feedbacks das coisas boas que a gente está fazendo analíticas e das coisas ruins e coisas que a gente tem que melhorar. Então, foi muito legal, porque foi uma conversa muito franca. Então, estar do lado de cá foi muito bom para ouvir e aprender com todo mundo. As pessoas acham que, às vezes, é só eu que tenho para ensinar, né? Mas, não, eu aprendo com todo mundo. Cada um quer ver me contar um cenário, me pedir uma dica, uma opinião, etc. Eu aprendo muito com eles. Então, para mim é sempre bom ter esse contato com todo mundo. Então, foi bem interessante. É isso que eu falava também. Como a gente teve um contato muito forte com clientes e potenciais clientes, a gente foi vendo situações diferentes também, né? Então, assim, teve uma profissional que era do Acre e foi mostrando como que era a situação lá, assim. E não foi uma conversa comercial que a gente tem aqui no telefone. Ela realmente foi para crescer. Foi o que acrescentou muito para a gente. E o que você acha do Acre? Não, seria isso mesmo. De realmente conhecer o que é cada um de gente. Estou passando, de conhecer as necessidades mesmo. Isso foi muito interessante. Pessoas novas também que estão abrindo empresas e estão buscando parceria. E já pedindo, digo, a mesma ideia de parceria com o laboratório, mas também o que eu posso fazer, o que é o melhor aqui, qual caminho eu devo seguir. Então, esse contato foi muito interessante mesmo. Eu acho que é aquilo que eu falo também. Então, a gente tem que, quando a gente começa a fazer o treinamento aqui, você fala, gente, o primeiro contato que a gente tem com o cliente, a gente tem que sempre gerar valor para ele. E isso foi muito nítido para mim na feira. Então, o pessoal vinha, às vezes, desesperado. Ah, eu preciso ir no laboratório, não sei o que lá. E a gente usava um pouco da... A nossa abordagem interna para quando chega um cliente novo, mas lá ao vivo, a gente via que a gente conseguia extrair, entender qual era o problema do cliente e ele saia de lá, assim, nossa, tipo, eu acabei de conversar com o seu concorrente ali agora e ele chegou e me falou que eu precisava fazer essa e essa análise. Aí, muito chegava para mim, ah, perguntei com a sua equipe, conversei com você ou com o Rodrigo e, assim, eles me deram um diagnóstico do que eu precisava, pude entender muito melhor e, assim, foi muito legal. Então, assim, foi a aplicação no campo ao vivo do que a gente faz e faz bem aqui no dia a dia. E, como a gente pensa, assim, nessas feiras, os congressos, as discussões, você acha que, Leandro, que elas geram visibilidade para o setor de higiene profissional, principalmente, né, e o setor de segurança do seu trabalho, grande é a sociedade, assim, no sentido de conscientização, de mostrar o trabalho que tem sido feito, de... a sociedade leiga mesmo, nesse sentido. Você acha que gera essa visibilidade? Até nas alterações em VL. Será que a gente estuda depois que foi alterado? Ou será que esse tipo de eventos, discussão, também tem um impacto em questão de legislação? Honestamente, Gabi, eu não vejo essa interação entre esses eventos e o restante da sociedade e isso tem sido a minha maior crítica. Porque... Igual a gente saia lá, o que vocês estão vendo? Até no hotel que a gente estava lá, o pessoal via a gente com o crachá, ah, que lido que é esse aí que você via, o pessoal não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Lá, durante a proteção, tinha outra feira lá de um monte de startup. Três feiras, quatro feiras ao mesmo tempo lá. Tinha um monte de lazer, um monte de startup. Então, assim, é muito amplo. E o nosso é o mais lixado possível, né? Então, eu vejo isso. Não há tanta aproximação desses eventos com o restante da sociedade. Então, até eu tenho que, dentro dessa pergunta, fazer minha meia-culpa também. Mas, até quanto eu estou gerando de conteúdo, eu também não posso... Se a gente abrigou do trabalhador, da classe trabalhadora, e das pessoas que estão envolvidas, elas entenderem quais são os benefícios da nossa área, talvez isso venha a nos ajudar de tudo, né? Então, eu acho que... Então, eu faço minha meia-culpa aqui também que vocês me botaram um ponto. E eu não vejo, hoje, na nossa área, quase ninguém. Eu não vou falar ninguém, porque eu posso estar excluindo alguém, mas eu, pelo menos, desconheço alguém que faça um trabalho voltado para a sociedade, que dá um público só da SST e de higiene ocupacional. Mas é um trabalho muito interessante. A gente tem que pensar num piloto de produto, conteúdo aí para a sociedade. Talvez seja interessante. Sim. Sobre contribuição, eu acho que a BHO trouxe um pouco essa característica no sentido de que haviam algumas representações, tanto quanto políticas, algumas pessoas de renome na área que escreveram as primeiras NRs e estão presentes na BHO e foram mostrados alguns conteúdos que eu acho que, com certeza, podem contribuir aí para pensar em próximas revisões, pensar em como aplicar melhor essas normas. A Fundacentro também tem um papel muito importante nisso, né, Leandro? E eu acho que, com certeza, é um evento influente para este tipo de mudança. Sem sombra de dúvida. Se você pegar a BHO, em tese, os maiores nomes de higiene ocupacional do país estão ali. Então, se você for contar, a gente tem hoje, vai até o número 102 de higienistas ocupacionais certificados de nível superior. Eu desconheço. Perdão aqui, que como eu chego de surpresa nessa área, nunca no nosso podcast, mas tem mais uma galera que é técnico e higienista ocupacional, não sei quantos exatamente, mas se você for ver, nós chegamos até o número 102. Foram os que já aposentaram, perderam os que já faleceram. Então, é pouca gente. É muito pouco. Então, assim, desses daí, estão os melhores pais, o pessoal da Fundacentro. Então, é uma oportunidade de contribuir para a sociedade. É uma oportunidade de gerar algo interessante e para contribuir para o futuro, sem sombra de dúvidas. E, Leandro, só para criar um pincel, uma polêmica, né? Por mais, sempre tem tempo. Para quem está interessado em ser expositor nessas feiras também, você acha, vale a pena ser expositor? É recompensado esse investimento e ter de vantagem nesses casos? Depende do objetivo. Se o seu objetivo é simplesmente comercial, comercial, não vale a pena. Isso é relativo. Porque, assim, se esse é o único meio que você conhece de fazer propaganda, talvez sim. Mas, se você conhece outros meios de fazer marketing, definitivamente, não vale a pena. Comercialmente. Igual brinca aqui, com o pessoal do marketing, se a gente tivesse pegado o dinheiro e a gente investiu nas feiras e tivesse botado no marketing nosso, o estrago era, de comercial, era muito maior. Mas, se você está pensando em uma feira dessa, em termos de branding, que é evolução da marca, contato, networking, no longo prazo, isso pode ser interessante. A curto prazo, sem sombra de dúvidas, não vale a pena. Porque, é muito dinheiro investido para pouco retorno. principalmente, eu vou falar de laboratório. Então, se a gente for parar para pensar quantas análises a gente tem que vender para sobrar dinheiro, para pagar um evento desse, é incalculável. Então, não vale a pena. Seria meses de venda só por causa desse evento. Então, você tem que pensar no longo prazo. Então, eu enxergo nele a oportunidade de você fortalecer sua marca presente a um determinado público, estreitar relacionamento com seus clientes e aí, você começa a pensar nesse sentido. Para gerar a venda, definitivamente, não vale a pena. é aquela métrica que a gente tem que a gente tem que eu dar. O custo de aquisição de cliente lá é muito caro. É muito caro. Então, assim, a gente fez uma conta por autos e nas melhores hipóteses a gente começar a virar todo mundo que apareceu lá, nosso custo de aquisição de cliente ia ser 5 mil reais, 6 mil reais por cliente adquirido. então, isso é uma hipótese muito boa que a gente vai converter muita gente que apareceu. Então, você pagar 6 mil reais para adquirir um cliente é inimaginável, é inimaginável, assim. Então, é essa métrica, o CAC, o custo de aquisição de cliente. Então, realmente, é caro demais. Mas, para branding e conhecer pessoas, trazer pessoas pode ser interessante. E, para a gente já finalizando, vocês acham que falta aí uma feira, um congresso, uma exposição mais específica para agentes químicos e para a higiene ocupacional? Se é um local que eu posso trazer mais discussões, novidades, de maneira bem específica mesmo para essa área, porque as feiras e o congresso são um pouquinho mais geral, um pouquinho mais amplo. Bom, sim, mas quem seria, quem falaria, agora a gente pega lá no congresso da BH1. Eu falei, Marcos, são 3, 4 pessoas falaram no congresso inteiro. Então, coisas novas virão aí no próximo ano. A gente tem pensado num evento da Analytics junto com a Galafácil. Então, pode ser que venha ter um evento diferente da área. Falando de agentes químicos, falando de outros temas de marketing, vendas, aplicado aí à higiene ocupacional. profissional, mas a gente tem tido dificuldade de fazer isso, porque, assim, até, para falar de agentes químicos, tem pouquíssimas pessoas, então, quem que vai falar, quem que vai trazer conteúdos novos, para não ficar sobrecargo só em mim e nem nós da equipe. Então, para a gente fazer um evento realmente que traga muito valor agregado, que é isso que a gente pensa a cada momento, a gente não quer fazer um evento mais ou menos, a gente quer trazer um evento de impacto, a gente precisa realmente pensar nisso, mas, novidades em breve virão aí, então o pessoal fica guardando aí. Mas será que é essa, como você fala, tem pouca gente nessa área, por falta de oportunidade, porque a gente vai em umas feiras e você vê que as pessoas estão preocupadas com os outros cistos da agência ocupacional, entende, a gente está preocupada com o ruído, com o calor, e acaba que a equipe vai ficando esquecida, mas será que é por falta de dar oportunidade de aparecer esse crescimento de discussão? Também, mas quando se fala em química, desde a época do ensino médio, a galera se acolhe, então se fala químicas, o último que sair apaga a luz, aí só uns malucos que vai fazer esse negócio, então já tem esse estigma da área, já tem esse estigma, os outros riscos, além de tudo, assim, você pode ver que esses são os riscos físicos mais fáceis que você mencionou, ruído, vibração, calor, eles são, eles produzem uma sensação no corpo que é perceptível, então eles são fáceis de serem identificados, quando você vai para os químicos, não, mas se você for ver também, nos físicos, eu estava parando para refletir esse dia, eu falava, os físicos são fáceis, você consegue sentir, e tal, identificar, mas não é só isso, cara, esses são os fáceis, mas quando você vai para radiações, quase ninguém faz radiações eletromagnéticas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, e isso tudo está na CGH, e quase ninguém faz, então, é por questão que eu acho mais de palavra clínica, espanta a maioria, e os outros são altamente difundidos na área, e há realmente esse estímulo, há químicos, é difícil demais, é impossível, o que não quer, é só para quem tem formato, não, cara, você tem que seguir um passo a passo, você tem que seguir um método, é só isso, você tem um método, se você não tem um método, aí vai ficar, a gente tem um aqui dentro, o nosso método Gal Fácil, um método que simplifica isso, segue o passo a passo que vai ajudar você a reconhecer o risco, e isso é um feedback que eu estava, recebi muito os alunos do curso, falou assim, ó Leandro, depois que eu fiz o curso, clareou minha mente, eu entendi o que eu precisava fazer, eu comecei a reduzir meus orçamentos, eu chegava nos ambientes, e seguindo o passo a passo, eu via o que era risco, o que não era risco, e aí eu consegui ser muito mais agressivo, e muito mais assertivo nas minhas avaliações, então foi isso, e eu achei bem interessante, então, siga o método. Sim, e esse ponto que o Rodrigo abordou aqui para a gente, ele é muito relevante mesmo, quando a gente olha, por exemplo, na BHL, como você disse, pouquíssimos temas relacionados à química, e quando traz um tema relacionado à química, eram coisas bem básicas, para a gente que é químico, a gente fala assim, poxa, não é possível que isso aqui está no congresso. Sim, o meu tema, se você for pensar lá, eu tive que fazer uma abordagem mais básica, porque eu não podia pesar a mão. Não tem como. Se eu pesasse a mão, a galera ia dormir, e falava assim, meu Deus. Exatamente. Pelo contrário, em agentes físicos, principalmente ruído, tinha um trabalho super bem avançado lá, e relevante, assim, igual aquele trabalho que teve muito bom de avaliar as marcas que a gente tem, hoje de 12 metros de ruído aqui no Brasil, coisa que para a química, a gente não viu trabalhos com uma pegada tão profunda assim no assunto de agentes químicos, e o risco que eles podem trazer aí para a gente. Com certeza, isso falta realmente, isso realmente falta. Só fiquei em dia que ele era, quem sabe lá, eu ainda vou descobrir quem financiou aquele estudo, porque não deve ficar barato, é a incógnita do negócio, é o outro mal que a gente tem que pensar no Brasil, quem que está, nos Estados Unidos que eu vejo lá, vamos conversar, várias empresas financiam as pesquisas na área, tem fomento no desenvolvimento dessa área, no Brasil, quem que vai fomentar, quem que vai desenvolver pesquisas. E é um mercado lá ainda há pouco, mas há, no Brasil, foi o primeiro trabalho assim avançado que eu vi de utilização de ciência mesmo, pesquisa, foi para determinar o CV, o conhecimento de variação dos áudios dosímetros aqui no Brasil. Realmente, foi um trabalho muito relevante que vamos esperar aí o desdobramento o riboliço que ele vai causar no mercado. Muito obrigado, mais uma vez, quem está escutando a gente, fale de outros congressos, outras vezes que a gente não teve oportunidade ainda, fale para a gente se vale a pena, o que você achou delas, que pode também levar a gente até a igreja, por que não? Com certeza, até fora do Brasil, ano que vem tem o congresso panoamericano de dinheiro ocupacional no Peru, então, ano passado eu fui na Argentina, foi interessante ver outras visões e estamos aí. E pessoal, curtam a gente nas redes sociais, Instagram, Leandro Magalhães, site da Analytics, lá se inscrevam na newsletter, no YouTube, no nosso YouTube, se inscrevam no canal quem está assistindo aqui no YouTube, quem não está, vai lá, tem vídeo todo dia para vocês aprofundarem os conhecimentos sem agentes químicos para a igreja ocupacional. E quem está vendo o vídeo também pode ter um podcast no Spotify, dizer se a Apple me permitir um dia ter na Apple. Não, é que ótimo. Só lembrando que ele é semanal, a gente conta com vocês em todos os episódios. Valeu, gente. Tchau para vocês, até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima. Até mais. A gente se vê. Valeu, pessoal. E continue respirando bem por aí. É isso aí.